Estamos aqui na Avenida Santos Dumont Um jovem dentro daquele carro aguardando socorro Foi baleado com os vários tiros Os populares relatam que foram muitos tiros Disparados por homens armados numa moto Provavelmente estavam de pistola, segundo os populares Nesse momento ele ainda aguarda O socorro médico está com vida Ai 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 ai